Não é só mosquito transmissão da dengue que está preocupando o setor de endemias de Toledo. Tem outro bichinho dando trabalho por lá. Fernanda Toigo, diga pra nós, que bichinho é esse? Inclusive, ele já deixou em alerta outros municípios do oeste do Paraná. É verdade, Dani. Estamos falando do escorpião amarelo, que tem dado um pouquinho de trabalho também ao município de Toledo. Alguns focos foram identificados em algumas regiões, alguns bairros, principalmente na Vila Becker. E por conta disso, buscas noturnas estão sendo realizadas. O setor de endemias tem repassado orientações à população e reforça sobre os cuidados e o porquê. A situação também é de alerta. O Bressan nos preocupa bastante. Encontramos mais quatro escorpião, dois filhotes e dois adultos ali na mesma região. Os ACS da unidade do Bressan estão fazendo uma panfletagem, orientação a essa população, que se caso achar um escorpião que procure o setor de endemias. Nesse mês ainda, a nossa equipe de saúde do município vai ter uma capacitação através da vigésima regional para a gente tentar contornar. A gente sabe que no Bressan já é um índice de infestação de tito-serralatos e a gente está tendo todo o cuidado. O que a gente precisa? Que a população ligue ao setor de endemias, que a gente consiga fazer esse bloqueio. O escorpião não anda grandes percursos, é 50 metros o raio dele. Então, a gente tem feito nessas casas. Temos feito buscas noturnas, que é o mais importante, pois o hábito dele é noturno. E a gente pede para a população do Bressan que quando for deitar, cuida da sua cama, quando for pôr a roupa, calçar o calçado, que tenham todo o cuidado necessário e que procure o setor a qualquer momento para mais informações. Então, a gente chama a atenção principalmente dos moradores do Jardim Bressan, em Toledo, justamente porque focos do escorpião amarelo foram identificados nessa região. E por que a preocupação? O escorpião amarelo é aquele cuja picada pode ser fatal. E por isso, os cuidados precisam ser redobrados. Dani? Em pensar, né, Fer, que as ações para que a gente combata os escorpiões amarelo e também a questão do Aedes aegypti são praticamente as mesmas, né? Porque o escorpião gosta do quê? Gosta de lixo, gosta de sujeira. Mesma coisa que o Aedes aegypti também gosta, principalmente em relação à questão de... A gente tem ali copos, enfim, produtos que possam acumular água. Então, nos dois casos, a limpeza do seu quintal, vale conferir, vale dar uma olhada e vale fazer essa limpeza. Fer, muito obrigada pela sua participação.